Menor da PG, tá ligado? Medley 2017, mano Na picadilha das antigas No estúdio do Monstro É o DJ Nino, parceiro 013 Litoral Paulista Vem com nós! Então parou, freou É tipo... É, manda a dor já Então parou, freou Chamou no RR Isso é tipo ação de cinema E o nome do filme é Fuga dos Moleque Então parou, freou Chamou no RL Isso é tipo ação de cinema E o nome do filme? Eles tentam saber da onde é que vem Como é que nós tem, DJ Nino? É o bonde que investe pesado O investimento é brabo Pra tu ter o que nós tem Vai ter que trabalhar dobrado Tem o dólar, tem o euro E a libra estelina E da onde que vem isso? É o segredo É o bonde que investe pesado O investimento é brabo Pra tu ter o que nós tem Vai ter que trabalhar dobrado Tem o dólar, tem o euro E a libra estelina E da onde que vem isso? É o segredo da quadrilha Ela colou, provou e aprovou Falou pras amiguinha que a baixada é o terror Ela colou, provou e aprovou Ela colou, provou e aprovou Falou pras amiguinha que a São Jorge é o terror Falou pras amiguinha que a São Jorge é o terror Freou, freou, é tipo a São Cinematográfica O nome do filme é a fuga dos moleque Eu quero ver tu pegar na arrancada Então parou Freou, é tipo a São Cinematográfica O nome do filme é a fuga dos moleque Tenta Então parou Freou, é tipo a São Cinematográfica O nome do filme é a fuga dos moleque Eu quero ver tu pegar na arrancada Então parou Sabe por que vou dizer pra você Rima na hora eu vou desenvolver Com o DJ Nino, com meus amigos Na rima pesada, é o menor da PG Vai segurando, irmão Tamo junto, rapaziada É o Medley 2017 No estúdio do DJ Nino É o menor da PG que tá na voz, tá ligado? Como já diz o ditado, parceiro Simples e objetivo Vem com nós Tchau